Cuidado, Caio, que já é empresário Rapaz, se eu for falar, tudo que ele faz aqui Tá igual o Dunca, faz mil e uma coisa E no Brasil, hoje em dia, tem que ser assim mesmo Tem que ser assim, velho É, marcha, mano, marcha Que se ficar fazendo uma coisa só, não dá, não Mas, mano, que massa Torço demais por tudo isso que tá acontecendo Que Deus te abençoe, abençoe você, a Manu Toda sua família, a equipe HQT Que também é uma família Só quem conhece os moleques lá, sabe que os moleques São sangue bom pra caramba Então, mano, HQT continua em 2022 Sim, cara Só se, tipo, acontecer alguma proposta Muito inusitada, mas por enquanto Os projetos tá seguindo Pra HQT, assim, ó, posso dar uma informação extra Aqui, extra Extra oficial Pode acontecer de termos duas equipes Então vamos ver, né Ai, Caio Lopes com duas equipes, hein, rapaz Nossa, que loucura Estamos planejando aí Da hora, mano Da hora demais E, mano, um exemplo Outra coisa que você falou Que é muito legal Que eu, particularmente, achei irada Essa ideia, principalmente Dos seus patrocinadores aqui do Brasil Achei muito visionário Você mesmo lá de fora Tá levando seus patrocinadores daqui Eu achei isso muito inteligente Principalmente da sua parte Mais ainda da parte dos seus patrocinadores Porque eles sabem que um brasileiro lá fora Praticamente toda nação Aferrou de brasileira Vai tá Olhando pra você Que vai tá lá Espero que você não sinta essa pressão Que você se divirta Curta muito esse processo Porque é um sonho de vida, mano É muito louco Muito louco Quem possa estar lá E, mano Como é que foi pra você Desenrolar isso Com os seus patrocinadores daqui Todo mundo foi tranquilo Apoiou o Caio Lopes Nesse sonho Como é que foi? É assim Cara, foi bem tranquilo Na real Porque Todos os patrocinadores Meus Hoje eu tenho Hã? Olha o Xande O Xande falou Que você foi embora Vou ter que fazer Ele já tá de aviso No prévio É o último mês dele Vai receber seguro Vou ter que fazer Ai, caramba Não, o Xande Ele vai ficar cuidando Das minhas coisas O Xande é meu braço direito Eu vou estar de lá De mestrando E ele na Na parte física aqui E ele Ele é aqui moendo Mas Vai lá Eu sei o que você tava falando Ah, os patrocinadores É, cara Eu tenho uma relação Muito, muito boa Com todos os meus patrocinadores Eu tenho essa relação De atleta E também De vitrine Dos meus patrocinadores Então eu gero negócio Para os meus patrocinadores E eu fui muito aberto Quando eu recebi Essa proposta Para ir fazer o teste O primeiro que eu liguei Foi para o Daniel Da Rotaká Que é o que me apoia Já desde 2017 Pela Kawasaki E como eu ia Andar com outra moto Lá E era um teste Só que eu não sabia Que moto que eu ia correr Esse ano Eu expliquei Para ele a situação E ele Além de patrocinador É um grande amigo meu E pessoal E ele entendeu Toda a situação Ele sabe Que esse era Que esse era o meu sonho E me apoiou Falou Isso aí Vai lá Batalha Vai dar certo Então os outros patrocinadores Meus também Foram super de boa Consegui levar a Matos Para lá Para eu andar de Matos Nesse teste A Invictus permitiu isso Então já tivemos Esse primeiro contato Sem intercâmbio Que a Matos Fez comigo Mas cara Foi muito tranquilo E eu acho Que eu estou conseguindo Mudar um pouco Do nosso cenário Provavelmente Vamos supor Se eu renovar Com a Kawasaki no Brasil Eu vou ter Dois contratos Ao mesmo tempo Vou estar andando Com uma marca lá E quando voltar Outra no Brasil Eu acho que É isso O que acontece Nos Estados Unidos Eles têm a cabeça Um pouco mais aberta Do que a gente aqui Então Eles enxergam Que não tem problema Nesse tipo de contrato Sabe Divergência igual Lá Moeiros Pilosos Tem patrocínio De uma marca de roupa E de outra de capacete De outra de bota E o pau pega E as coisas funcionam Então Cara Graças a Deus Não tive problema Não estou tendo problema Com nossos patrocinadores Estou tentando levar Uma grande parte Para lá Porque Como você falou Vai ser a maior vitrine Do nosso cenário No período Porque normalmente De dezembro a março Não está tendo nada No Brasil E o que está pegando É o Supercross Está todo mundo lá E Cara Eu tenho grandes planos Para trazer para a galera Os bastidores Um pouco mais a fundo Do que eu fiz Dessa última vez Que fui para os Estados Unidos Para a galera ver Como funciona Eu vou mostrar Como vai ser o treinamento Como vai ser a minha rotina Para a galera entender O que eu vou estar passando lá E o Brasil ir para cima Junto E é isso Então Claro que eu vou contar Com a torcida de todo mundo É isso que motiva a gente Cada vez mais para frente E é isso Estou ansiosaço Para ir para lá E... 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 Obrigado.